Música Antes do início oficial da São Paulo Fashion Week, a organização resolveu inovar e trouxe 40 modelos para desfilarem aqui no metrô de São Paulo. Música O desfile aconteceu entre as estações Vila Madalena e Vila Prudente. A ideia da organização é trazer a moda para o público que não tem acesso ao São Paulo Fashion Week. Música A gente reproduziu, está reproduzindo exatamente o que acontece dentro de uma sala de desfile. A preparação nos camarins, o público pode ver, era um camarim transparente. A fila de saída o público pode ver e o desfile em si pode viver o desfile junto. O público está misturado com a modelo de uma passarela rolante dentro do metrô. Esse é um momento único que a gente está vivendo para a moda no mundo. Nunca aconteceu isso no mundo inteiro. Música Eu não sei se isso vai atrapalhar muito o fluxo. Acho que é um horário tranquilo. É engraçado ver a reação das pessoas que não sabem o que está acontecendo, tipo, o que é isso no metrô, entendeu? Muita gente que não tem contato com São Paulo Fashion Week está conseguindo ver. E dentro do metrô é bem diferente. Que é possível juntar a moda com uma coisa tão comum do dia a dia. Música Porque nem sempre é comedista, as pessoas não têm acesso à moda. É muito fechado. As pessoas vêm por foto, por revista ou por internet. Mas, estando em um lugar público, as pessoas conseguem ter acesso. Eu estou acostumado a ver isso por TV, né? E quando vê pessoalmente, a gente percebe o rosto das pessoas. É bem diferente. Música